Só Danço Samba Mas não sei, me cansei do calypso, tchá, tchá, tchá Só Danço Samba, só Danço Samba, vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba, só Danço Samba, vai Só Danço Samba, vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba Vai, 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 só Danço Samba, só Danço Samba, só Danço Samba, vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba, só Danço Samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai! Eu já sei por que choras palhaço Eu já sei que alguém não te quer Enxuga o teu pranto Porque não falta neste mundo, é, plié Eu já sei por que choras palhaço Eu já sei que alguém não te quer Enxuga o teu pranto O que não falta neste mundo, é, plié Vejo cair nos olhos teus Lágrimas cada vez mais Quero sorrir Quero alegria Não quero ouvir os teus arras Eu já sei por que choras palhaço Eu já sei por que choras palhaço Se alguém não te quer Enxuga o teu pranto O que não falta neste mundo, é, plié É, plié É, plié Eu já sei por que choras palhaço Eu já sei que alguém não te quer Enxuga o teu pranto O que não falta neste mundo é mulher O que não falta neste mundo é mulher É, tem que ser agora Bem melhor parar agora sim Do que fazer o mal maior Só, só, você me faz sentir Mas o tempo acerta tudo Perceber o que nos faz melhor É muito mais profundo Só, você me faz sentir Briga de amor De repente É chuva de verão Lá vou Essa dor dos corações Levo fé neste amor Vão embora se quiser É, tem que ser agora Bem melhor parar agora sim Do que fazer o mal maior Só, você me faz sentir Mas o tempo acerta tudo Perceber o que nos faz melhor É muito mais profundo É muito mais profundo É muito mais profundo Só, você me faz sentir Briga de amor Briga de amor Briga de amor De repente É chuva de verão Lá vou Essa dor dos corações Levo fé neste amor Que eu Vão embora se quiser É muito mais profundo Outro É muito mais profundo O que você tem De repente Enquanto A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto